Música Coincidentes do vestido O empresário mineiro resolve passar no final de semana com sua esposa no Rio de Janeiro Um dia depois, lembra-se que tem um compromisso em sua empresa Despede-se sua esposa e volta Na estrada, ele pega uma subida E na sua camisa está um caminhão, levando um maquinário pesado O maquinário se desprende da parte de trás do caminhão E cai em cima do carro do empresário que morre na hora Coincidentemente, o maquinário era o motivo do seu retorno para a empresa Ele voltaria para receber o maquinário que o matou na entrada E essa é uma história real Não necessidade de pessoas que não foram citadas A fim de preservar as pessoas envolvidas nesse fato tão curioso E ao mesmo tempo trágico No ano e no mar E aí E aí E aí Tchau, tchau.